E o ator Tiago Rodrigues foi espancado, assaltado, ele tava saindo de um bar na Gávea, aconteceu sábado à noite. É, e detalhe gente, foi tão grave que ele ficou desacordado e só foi encontrado no domingo. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço? Vamos lá, mais informações. História, né, Silvano e Faxé, bom dia mais uma vez pra vocês. O ator Tiago Rodrigues, de 42 anos, ele tava saindo de um bar ali no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele disse que foi cercado por cinco homens que o assaltaram e depois o agrediram. O ator foi espancado até desmaiar. Isso aconteceu na noite do último sábado. A gente tem até uma foto que mostra o ator com ferimentos graves na cabeça. Ele foi socorrido somente no dia seguinte, no domingo de manhã, por uma comerciante, uma artesã, que vende artesanatos ali numa praça, na Praça Santos Dumont, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele ficou, então, a noite inteira ali na rua, desacordado, ferido, né, com esses ferimentos que a gente vê aí na foto. E só no domingo de manhã que ele foi, então, socorrido por uma comerciante e levado pro hospital Miguel Couto. Ele passou por procedimentos de estrutura, né, fez ali aqueles curativos e depois foi liberado, foi pra casa. A assessoria do ator disse que ele tá bem, mas foi um grande susto, né, Silvano e Faxé? É mais violência, né? Você vê, ficou desacordado. Só acharam no domingo. Muita violência. Tá bom.